Faça como eu, tenha junto de você a medalha de libertação e proteção e também coloque em cima da porta principal da sua casa em sinal do pedido de libertação e proteção da sua casa Adquira o nosso kit com quatro medalhas que serão especiais para você Ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 para adquirir a medalha de libertação e proteção Olá, a melhor decisão que você pode tomar em sua vida É seguir aquele que é o caminho, a verdade e a vida E o nome dele é Jesus Cristo Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo Jesus, eu confio em vós Eu sou o padre Alberto Gambarini Paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo São Vicente de Paulo diz Os grandes propósitos são sempre atravessados por diversos obstáculos e dificuldades Peçamos o Espírito Santo Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo, Senhor nosso Amém Você já parou para pensar sobre o que é prioritário em sua vida? A família, saúde, segurança financeira, emprego, amizade, relacionamento com Deus Ao mesmo tempo, você há de concordar que também não é fácil realizar plenamente estas prioridades Sempre surgem dificuldades inesperadas Algumas causadas por erros pessoais Outras por pessoas E as que surgem pelos imprevistos normais da vida As coisas na vida não andam matematicamente Por isso, é importante estar preparado todos os dias Para não se deixar derrubar pelas dificuldades O ponto de partida é sempre o de manter firme o propósito de nunca desistir Como fazer isso? O segredo dos heróis da Bíblia e dos santos Não foi o de serem pessoas diferentes de nós Eles eram fracos Cometeram erros Ficavam abalados Entretanto, recuperavam as suas forças Recorrendo a Deus E isso se chama oração Eles não oravam apenas nas horas difíceis Mas em todas as situações Este é o testemunho de Neemias No capítulo 4, versículo 3 Fizemos oração ao nosso Deus E estabelecemos uma guarda de dia e de noite Para nos proteger contra eles Quando ele fez esta confissão de fé Estava enfrentando grande oposição de inimigos Graças ao seu espírito determinado Neemias reconstruiu as muralhas da cidade santa de Jerusalém E deteve os seus inimigos A oração nos ajuda a não perder de vista A certeza de que com Deus Podemos vencer todos os obstáculos A oração cria uma muralha de proteção Em torno aos nossos interesses E daqueles a quem nós amamos A oração nós podemos dizer é a alavanca Que nos leva até o coração de Deus Deus que deseja nos cercar Com o seu amor Com a proteção dos seus anjos Que deseja nos dar a força do Espírito Santo Prometido por Jesus Que quer que nós creiamos Que nunca estamos sozinhos em nossas lutas Neste mundo tão instável e difícil Que nós estamos vivendo Não permita Que nada tire de você A coragem de continuar caminhando Não permita que nada tire de você A esperança Por isso agora Eu estendo as minhas mãos sobre você Eu peço ao Pai Ó Pai de amor Em nome do teu filho Jesus Derrama a força do Espírito Santo Sobre estes teus filhos E dá-lhes a coragem Que eles estão necessitando Para cada momento de suas vidas Amém Fique comigo Em nome de Jesus misericordioso E de Nossa Senhora dos Prazeres Eu quero agradecer a você Que nestes últimos dias Telefonou Se tornando um colaborador Do programa Encontro com Cristo Também quero agradecer A você que tem sido fiel Na sua colaboração Com quanto você pode Por isso Nós damos a você Uma grande salva de palmas Bata palmas Bata palmas Mais fortes palmas E se você ainda não faz parte Da família Encontro com Cristo Ajude-me A manter o programa no ar É fácil Ligue de segunda A sexta-feira Para receber A minha carta mensal Ligue para 0 operadora 11 4667 4353 Através do WhatsApp Para 11 957 712329 E é muito fácil Ou entrando no nosso site encontrocomcristo.com.br Do lado direito Em faça a sua doação Escolhendo uma das opções Muito obrigado A você que tem o coração Generoso A bênção da água Compadre Alberto Gambarini Quantas pessoas que estão Tomando remédios Ou tem parentes E amigos Nesta situação Vamos pedir Que Deus Faça com que Os remédios Sejam eficazes E tragam A saúde Peçamos também A intercessão De Nossa Senhora dos Prazeres Entrando Em sua capela Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E agora Vamos pedir A benção Da água Para que tomando Com os remédios Seja fonte de cura Para a nossa vida Deus maravilhoso E Deus bendito O teu filho Jesus Cristo Prometeu Imporão as mãos Sobre os enfermos E eles serão curados Que esta água Receba a benção Para se tornar Um medicamento espiritual Para trazer A saúde Para os teus filhos Amém Beba um pouco Desta água E depois Vá tomando Com os seus remédios E também Dando Para os enfermos Receba agora A benção De Deus Com a intercessão De Nossa Senhora Dos prazeres Que o Deus Todo-Poderoso Com a intercessão De Nossa Senhora Dos prazeres Derrame A benção Da saúde Pai Filho E Espírito Santo Amém Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Quem já não precisou De uma oração De cura e libertação O padre Alberto Gambarini Organizou nesse livro Diversas orações Para que todo cristão Possa estar preparado Nos momentos de necessidade Um livro simples e prático Que será o seu apoio Em qualquer situação Mais de 500 mil pessoas Já estão usando esse livro São orações milenares Que já foram fonte De milagres Na vida de muitas pessoas E hoje Pode ser para você também Adquira o livro Orações de cura e libertação No site Lojaencontrocomcristo.com.br Pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 E também nas melhores livrarias Aqui é o seu lugar Encontro com Cristo O que é o Senhor O que o Senhor é o Senhor Aimé 23 O Senhor é o Convention